E o Comunidade encerra a série sobre artistas plásticos de ouro preto. E hoje você conhece José Efigênio Pinto Coelho, multiartista, além de pintor, é escritor, desenhista e pesquisador, e um amante da natureza e do sossego. O branco da tela aguarda. Com o traço forte, a tinta preta inicia os contornos. O lobo vai ganhando forma. O vermelho característico se destaca e dá vida ao animal que tanto representa a fauna mineira. Eu pensei muito no lobo. Quer dizer, o meu pensamento foi obrigado a captar o lobo. Porque é um animal de grande porte, é um animal maltratado. A gente vê de vez em quando nas estradas aí, lobo morto. E maltratado como? O próprio desmatamento. O fogo. O fogo no mato, ele causa um prejuízo ao planeta e à nossa região aqui muito. Porque o lobo é vítima. A fala de José Efigênio não poderia ser mais atual, após o incêndio que devastou o Parque Estadual do Itacolomi nos últimos dias. A série de pinturas é dos lobos, mas ele já se enveredou pelas belezas de ouro preto, das quaresmeiras e muitos outros temas. Em média, leva um dia para pintar um quadro. E essa história começou há 50 anos na Escola de Artes da FAOP. A partir dali, ele não parou mais. Aí eu fui para o Peru, fiquei um ano no Peru, em Cusco. Aí desenhei muito, fiz muita gravura, fiz exposição, participei lá com os artistas práticos de Cusco. Foi muito bom que eu tive contato com o Inca, que é uma cultura muito forte. Então, assim, o grande contato que eu tive mesmo com a grande cultura foi a questão do barroco espanhol, que é muito forte em Cusco, e a vida maravilhosa do Inca, que ainda peguei muito forte lá. Então, eu aprendi o espanhol, aprendi um pouco do Quechua, junto com a população, e a arte incaica, que é muito forte, a música, a dança, a comida. E... então eu fiquei muito forte. Aí fui para o Belo Horizonte, fui fazer, continuar a estudar. Após esse período, José Efigênio se casou e teve três filhos. Sempre trabalhou com a arte. Na época, fotografia, pintura e ilustração de jornais. E meu canal era arte, então eu fazia, pintava, põe espinha na fila de arte, artesanato. Você sempre sobreviveu da arte? Sempre. Não dava para fazer outra coisa, né? Eu só sabia fazer isso. Quando decidiu sair de Belo Horizonte, veio para Ouro Preto, mas ainda não para a sede. Aí eu vim para o Antônio Pereira. Antônio Pereira eu pintei muito. Eu estava mais tranquilo, a vida era boa, plantava, colhia. Mas, ao mesmo tempo, os meninos cresceram e precisavam estudar. Aí eu falei, ih, tem que sair daqui. Aí voltei para Ouro Preto. A trajetória de José Efigênio sempre foi marcada por viagens, mudanças. Há cinco anos, ele resolveu trocar o barulho e a poluição sonora de Ouro Preto pelo sossego da natureza. E por aqui, o que não faltam são elementos de inspiração. Tem uma época que venta muito, igual agora. Venta, mas venta que é impressionante. E tem a época da chuva, tem a época dos passarinhos, e tem a época, assim, que fica tudo cheiroso e a gente não sabe por quê. Porque as árvores emanam um cheiro, um perfume, que a gente fica até embriagado. Então, eu vou tentando, pouco a pouco, trabalhar com essa coisa que me agride. É uma agressão, né? Eu estou agredindo o meio ambiente, mas estou sendo agredido pelas coisas, essa maravilha, coisa boa. É uma agressão boa, positiva. E, claro, eu fui sentir essa agressão boa que José Efigênio tanto falou. A Terra Prometida, como ele chama um pequeno sítio, é leve, de ar puro e energia renovante. Por aqui, emana a criação. O quadro do Lobo, que vimos ganhar forma durante o nosso papo, faz parte de uma coletânea. Ele realiza cerca de duas exposições de pinturas por ano e já percorreu galerias de Ouro Preto, Belo Horizonte e por aí vai. Além da pintura, não podemos deixar de lado o escritor que mora dentro de José Efigênio. Ele me mostrou alguns exemplares que guarda em casa, como o trem de Mineiro, poesias e desenhos. A arte pulsa e assistir o talento do processo de criação é encantador. Um aprendizado diário. A arte é o seguinte, não adianta só estudar na escola, ser amigo de artista, que você não vira nada. Mas a arte, o que acontece com a arte? Você vai trabalhando com a arte e a sua cabeça vai diferenciando das outras cabeças. Você fica mais introspectivo, você vai ter uma visão do mundo um pouco diferente, bastante diferente, porque dificilmente vai procurar emprego para sobreviver e tal, muitas vezes vai passar a ter fome. Porque se você for trabalhar em uma outra coisa, você vai virar outra coisa. Então o obstáculo da arte é muito maior, porque é como se fosse um vestibular a cada dia. Você nunca passa no vestibular da arte. Você nunca passa no vestibular da arte. Você nunca passa no vestibular da arte. Você nunca passa no vestibular da arte.